Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adios Tutoriais. Eu estou com o Motorola G22 e esse aparelho aqui, pessoal, ele fica só nessa tela. Se você tentar reiniciar o aparelho, tirar a bateria, verificar, botar um power, placa, não é. O problema dele é software, tá bom? Ele travou aqui o sistema, ele fica entrando nessa tela aqui do Android Recover. Aqui é o seguinte, ó, pra você resolver esse problema aqui, vai ter que descer nessa segunda opção aqui que tá escrito Factor Data Reset, com volume pra baixo, e formatar o aparelho, fazer o RAD Reset. Se o seu tá apresentando esse problema, você já tentou, aqui em cima, essa primeira opção que é Tente Outra Vez. Se você tentou várias vezes iniciar ele, ele não tá saindo dessa opção, aqui você vai perder tudo que está no seu celular. Porém, o aparelho vai voltar a funcionar novamente. Remova o chip e o cartão de memória pra não perder os dados. Não tem o que fazer, não dá pra fazer outro procedimento a não ser o RAD Reset. Então eu vou descer aqui pra segunda opção, Factor Data Reset, vou dar o comando com o botão Power, vou fazer a formatação, descer aqui pra segunda opção, Factor Data Reset, e vou dar o comando de RAD aqui pra gente zerar o aparelho. Se o seu tá dessa forma, já tentou fazer vários procedimentos, não dá certo, é só esse aqui que vai resolver, o RAD Reset. Vamos lá, aqui eu já dei o comando de RAD, o sistema travou, e só resolve com o RAD Reset. Pronto, ele apagou tudo que estava no sistema aqui, o aparelho vai iniciar agora na tela de bem-vindo, e a gente vai configurar ele com as nossas informações, conta e senha. Pessoal, esse procedimento aqui, depois de feito, demora de dois a três minutinhos até o aparelho ligar novamente na tela de bem-vindo. É o seguinte, aqui não remove a conta do Google, você fez esse procedimento de RAD Reset, é necessário que você saiba a sua senha, ou então a sua conta do Gmail, pra entrar de novo nas configurações do celular. É só aguardar agora o procedimento. Pronto, pessoal, aqui o procedimento foi finalizado, como vocês podem ver, ele não voltou mais naquelas letrinhas que ficam aqui na tela. É só a gente fazer o RAD Reset que vai corrigir esse bug do sistema. Se você gostou do tutorial, esse procedimento aqui que eu fiz, serve pra qualquer aparelho da Motorola que você tenha na sua bancada. Um abraço, fique todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.